Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Jorge e esse é mais um vídeo falando a respeito de imóveis especificamente dessa vez falando dos custos da documentação dos negócios imobiliários é, mas antes da gente continuar aí já se inscreve no canal, ativa o sininho deixa um like pra mim aí, qualquer dúvida que tiver deixa aqui nos comentários além de você pagar o imóvel pra que ele de fato seja seu tem uma série de requisitos aí, documentos que você tem que pagar pra poder regularizar esse imóvel no seu nome pra que você seja o proprietário de fato que você seja o dono do imóvel e esses documentos são o ITBI que é o Imposto Municipal a Escritura e o Registro mas eu vou falar especificamente sobre eles aí da detalhe e valores, tá? eu vou usar como exemplo aqui um lote, um terreno, uma data não sei onde você mora aí, como você chama mas um lote de que custe 100 mil reais pra facilitar a nossa conta, tá? vamos supor que você comprou esse lote parcelado lá na construtora veio pagando e terminou de pagar você quitou a sua dívida com a construtora com a loteadora mas esse imóvel ainda não é seu pra ele ser seu perante a justiça perante a lei você tem que registrar ele no seu nome e como funciona isso? o imóvel tem a matrícula que é alguma coisa como se fosse a certidão de nascimento de uma pessoa então nessa matrícula tudo de importante que acontece e toda a descrição do lote tá nessa matrícula então lá vai conter a localização exata nome de rua as medidas quem são os vizinhos e quem é o proprietário que é o mais importante essa é a parte que importa pra gente aqui agora o proprietário e tudo que acontece nesse imóvel é registrado nessa matrícula então se a pessoa vendeu vai estar registrado lá se tiver alguma dívida se esse imóvel foi dado como garantia vai estar lá na matrícula se tem uma construção se tem alguma modificação relevante no imóvel vai constar na matrícula então a matrícula é o documento que a gente analisa pra ver de fato quem é o proprietário se esse imóvel tem alguma pendência tem algum problema nesse imóvel quais são as medidas dele e localização então é esse documento que a gente consulta a matrícula pra lei você só vai ser dono desse imóvel assim que o seu nome estiver registrado lá na matrícula como proprietário e o que que precisa pra isso acontecer primeiro toda a transação imobiliária ela tem um imposto que chama ITBI que é o imposto municipal que é o imposto de transmissão de bens intervivos esse é o imposto municipal então você vai pagar pra prefeitura que gira em torno de 2 a 3% então aí no nosso exemplo um imóvel de 100 mil reais você vai estar pagando de 2 mil a 3 mil reais de imposto pra prefeitura além do imposto você tem que fazer uma escritura o que que é a escritura muita gente fala ah eu tenho a escritura do imóvel eu tenho a escritura do imóvel mas a escritura do imóvel nada mais é do que um contrato de compra e venda que é feito no cartório por lei você é obrigado a fazer no cartório esse contrato de compra e venda então fazer uma escritura pra poder registrar lá na matrícula que você é o novo proprietário que é uma informação importante se você está comprando um lote que custa menos de 30 salários mínimos vamos supor um lote de 5 por 25 que custe 30 mil reais você não é obrigado a fazer escritura a escritura é obrigatória pra imóveis com valor maior de 30 salários mínimos que é a grande maioria dos imóveis na verdade dificilmente você vai achar um imóvel menor que esse valor tá mas se por acaso tiver você estiver fazendo uma transação imobiliária aí com valor menor de 30 salários mínimos você pode fazer isso através de um contrato simples você faz um contrato bem descrito lá bem discriminado do imóvel com a localização tudo certinho com o que está escrito lá na matrícula dele bem discriminado também quem são as partes o comprador o vendedor as cláusulas assina reconhece firma e registra direto lá no cartório de registro de imóveis direto lá na matrícula você não precisa fazer uma escritura então só essa informação aí está te economizando 1.400 reais que esse é o preço que você gastaria pra fazer uma escritura a mais barata então continuando aí depois de fazer a escritura você tem que registrar enquanto você não registra essa escritura lá na matrícula você não é dono até tem uma frase famosa aí nos cartórios eles põem um cartaz lá quem não registra não é dono e por que isso assim vamos vamos entender o porquê disso o imóvel é um bem que é amplamente aceito como garantia e vamos supor que o antigo proprietário tem algum problema na justiça e ele seja executado ele tenha que pagar alguma coisa o advogado da parte contrária do adversário do antigo proprietário a primeira coisa que ele vai fazer é mandar bloquear os bens e o primeiro bem que vai ser bloqueado vai ser o imóvel se esse imóvel tiver no nome ainda do antigo proprietário não importa se você já fez a escritura se você não registrou esse imóvel vai servir como garantia da dívida desse antigo proprietário então é é uma coisa que você tem que levar em consideração e regularizar o mais rápido possível para não correr esse tipo de risco isso é uma coisa que pode acontecer e tem outro problema enquanto você não registrar lá na matrícula que esse imóvel é seu o antigo proprietário pode emitir quantas escrituras ele quiser vamos supor que é um picareta e ele te vendeu esse imóvel passou a escritura tudo certinho você pagou e ficou feliz e ele vende esse imóvel para mais 10 pessoas ele vende para o outro para o fulano passa a escritura vende para o ciclano passa a escritura o imóvel vai ser daquele primeiro que levar a escritura a registro os outros nove vão ter que correr atrás desse picareta para poder rever o dinheiro então é importante que assim que você faça a escritura você já registre imediatamente para não correr esse tipo de risco então nesse nosso exemplo hipotético de um terreno de 100 mil reais você vai gastar mais ou menos 5% do valor dele de imposto e documentação é um valor bastante alto você tem que se preparar que na maioria dos casos é tudo pagou à vista então poucos casos você vai conseguir parcelar o máximo que você consegue é parcelar no cartão alguma coisa no cartório eu trouxe essa informação aqui para vocês porque tem muita gente que se prepara faz todo o seu planejamento para comprar aquele bem mas na hora de documentar que a parte importante para de fato ele ter segurança na posse na propriedade desse imóvel acaba negligenciando ou deixando para depois porque não estava planejado o meu conselho aqui como alguém que trabalha com imóvel já há algum tempo é que você faça esse registro o mais rápido possível para não ter essa dor de cabeça não correr o risco de ter alguma dor de cabeça eu usei o exemplo do terreno aqui mas isso vale também para casa fazenda apartamento para todo quanto é tipo de imóvel se esse vídeo foi útil para você compartilha ele aí nas suas redes sociais aí nos seus grupos do whatsapp se inscreve aqui no canal deixa um joinha para mim e por hoje foi isso fica com Deus aí até o próximo vídeo